O Feiticeiro O Feiticeiro O Feiticeiro Me ensinou o que falar O feiticeiro me ensinou o que fazer O feiticeiro me ensinou o que falar E disse O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? Você com seu jeitão está fazendo seu jogo E eu menti, eu fui um papão Aí então fui procurar alguém bem esperto E foi assim que ele me falou O feiticeiro me ensinou o que falar O feiticeiro me ensinou o que fazer O feiticeiro me ensinou o que falar E disse O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem? O que o batate tem o alo em bem?